Rodeio não é rodeio sem uma rainha, uma princesa e uma madrinha. Por isso, eu tenho a honra de receber aqui hoje a rainha, a princesa e a madrinha do terceiro Rodeio Pela Vida. Oi, meninas! Oi! Tudo bem? Tudo! Tá todo mundo meio nervoso, tentando entender ainda o que vai acontecer, mas hoje a gente tá aqui pra contar um pouquinho da história da Ingrid, da Jamile Yasmin, que gosta que chama ela de Yasmin, e da Raquel, pra vocês conhecerem um pouquinho o que tá por trás da beleza dessas meninas que são responsáveis por trazer vida ao terceiro Rodeio Pela Vida, que acontece de 7 a 11 de junho, no Recinto Paulo de Lima Correia, aqui em Barretos. Bom, vamos começar então, porque eu quero conhecer a história de cada uma de vocês. Vou começar pela rainha, pela Ingrid, que já deu algumas entrevistas, então vamos começar por quem já tá um pouquinho mais acostumada e depois a gente vai batendo um papo, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Ingrid, me conta um pouquinho, eu quero saber um pouquinho da sua história, de onde você veio e como que foi a sua vinda aqui pra Barretos. Eu sou da Amapá, lá do Norte, e eu descobri que eu tava doente em março, né? Então a gente veio pra Barretos no início de março. Em março do ano passado. No ano passado, já fez um ano. E aí, tipo, a gente tinha uma esperança, né? Porque eu não sabia se era câncer ou não. Aí quando a gente chegou aqui e disseram que era maligno, nossa, o chão desabou. Aí teve que contar pra família aquele choro, sabe? A gente, eu tô doente, não sei o quê, foi muito difícil. Mas eu acho que o hospital acolhe muita gente, então a gente se sente bem melhor. E aí, desde lá, foi só pra cima, graças a Deus. Eu já terminei o tratamento, tô na época de retorno. Já tô no meu primeiro retorno dos três meses, que vai ser agora em junho. E, bom, eu tive osteosarcoma na minha tíbia, né? Infelizmente não deu certo na cirurgia, eu acabei pegando uma bactéria. E tiveram que amputar minha perna e hoje eu uso uma prótese, né? Eu ganhei a prótese faz algumas semanas, então ainda tô no processo de adaptação. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Me fala um pouquinho, né? Como que tá sendo o processo de adaptação? E aí, você tendo que se virar nesse entendimento do que é ser uma rainha do rodeio. Como que foi isso? Conta pra mim. Nossa, foi muito diferente, né? Uma sensação totalmente diferente pra mim. A adaptação. Eu ando bem com as duas muletas. Agora sem muleta, dá aquele medo de cair, sabe? Tropeçar e puf, no chão. Só que a do chão não passa, né? Graças a Deus. E me fala um pouquinho, quantos anos você tem? Quinze. Quinze anos. E aí, fala desse jeito, parece que tem 22. Eu queria... Me conta um pouquinho que lá da sua cidade, do seu estado... É sempre legal a gente, quando a gente conversa com pacientes que vêm de outros estados, que é muito diferente do que a gente tá acostumado aqui, né? Então me conta um pouquinho de lá. Bom, lá é um clima mais tropical, né? Então aqui é seco. Tem aquele que machuca o nariz e tudo. Lá não. Chove bastante, é bem úmido. E acho que a nossa maior diferença é a nossa culinária, né? Que a gente come bem diferente. O açaí, por exemplo. É muito diferente. Nossa, que saudade. Eu sabia do hospital, né? Porque antes de vir pra cá, disseram os possíveis hospitales que eu poderia me tratar, né? Aí quando eu cheguei aqui, era muito diferente, que era muito grande. Eu fiquei, gente, isso aqui não é um hospital, não. É muito grande, tem muita coisa aqui. E aí quando a gente foi, tipo, destinado pro Lulinha, né? Que é um infanto juvenil, eu fiquei maravilhosa, maravilhada. Porque é muitas cores, muitos quadros. E as pessoas são muito carinhosas aqui. Então, de certa forma, foi difícil. Foi difícil. Mas eu acho que o hospital tratou a gente super bem. Então a gente se sentiu mais em casa. Bom, vamos falar agora com a Yasmin. Yasmin, me conta. De onde você é? Quantos anos você tem? Eu sou de Boa Vista, Roraima. Gente, é tudo... Olha... Tudo novo. É tudo do Norte aqui. Você é do Norte, amiga? Sou do Norte. Eu sou do Norte. Eu sou do Norte. Eu sou do Norte. Estamos muito... Olha, o Brasil muito bem representado, gente. No terceiro mundo aí pela vida. Eu tenho 27 anos. Sou paciente do amor, já tenho praticamente 8 anos. Vai fazer 8 anos em maio, nesse mês. Eu tive dois cânceres. Eu tive dois cânceres. O primeiro câncer que tive foi o timoplastoma, que dá no olho no globo ocular. Eu tratei 1 ano e 7 meses. Foi feito quimioterapia, tratamento a lei, vinte arterial. Que eu não só tratei aqui. Eu tratei também em São Paulo, no Graac. Porque tinha procedimentos que não fazia por aqui, então eu tinha que ir pra lá. Como disse, anteriormente, foi em torno de 1 ano e 7 meses o primeiro tratamento. E depois de 5 anos eu fiquei curada, graças a Deus, aos médicos. E depois de 5 anos deu uma estatina atida. E eu tive que tratar novamente. Então foi em torno de 1 ano e 3 meses o segundo tratamento. E graças a Deus, aos médicos, estou curada. Foi muito difícil o segundo tratamento, porque no primeiro tratamento eu era uma criança. Então eu não tinha noção do que era um câncer. Pra mim o câncer era uma gripe. Assim, eu não tinha noção, né? Então pra mim o segundo tratamento foi muito difícil, porque eu tive crise de ansiedade. Eu me deixava muito ansiosa, porque como eu perdi meu cabelo, meu cabelo era lindo. Quem me conhece sabe que meu cabelo era grandão. Então eu mexia muito calmo com a minha autoestima. Aí foi muito difícil, né? Mas eu superei tudo isso. O câncer pra mim tem um lado positivo e negativo. O lado negativo é que a gente passa por coisas ruins, né? Mas o lado positivo é que me ensinou a ter uma maturidade. É superar medos. E a vida, né? Que nada é rosas, né? Também a vida tem seus espinhos. Não é fácil, mas eu superei, né? E graças a Deus eu tô aqui. E você, Raquel? Mais uma do Norte. Gente, olha. Eu acho que foi combinado, hein? Eu acho que foi combinado todo mundo do Norte. Conta pra mim. De onde você é? Quantos anos você tem? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou de Tucuruí, Pará. Tucuruí? Isso. Tenho 19 anos. Bom, né? A história é um pouquinho longa, né? Tá tudo bem. A gente tá contente. Eu descobri com 12 anos. Bom, eu vim pro Barreço, nem sabia do hospital. Eu tinha uma vida meio agitada, né? Pra uma criança de 12 anos. Então, eu cheguei aqui sem saber por que que eu vinha fazer. Pra mim, eu vinha fazer o exame e voltava pra minha casa. Acabei fazendo o exame e fiquei internada. Comecei tratamento. Caiu o cabelo. Mas eu acho que o cabelo, assim, não me afetou tanto. O que mais me afetava era a escola. Que eu sempre gostei muito. E passou tudo isso. Em 2016, caiu no início o cabelo. Depois, no final, também caiu. Quando eu tive a infecção e intoxicação da quimioterapia. Chamaram o meu pai e minha irmã pra vir. Chegaram, vamos dizer... Tudo aconteceu por conta emocional. Abatiram saudades. Última internação. Depois, foi saladeira cio. E de saudade que eu sinto lá, minhas amizades. São poucas, dá de contar nos dedos. As que permaneceu. E a comida. O açaí. O açaí. O açaí, né, gente? Gosto, sem ter. E achei um lugar aqui em Barretos que vende o açaí verdadeiro. Me conta. Eu quero agora ouvir de vocês. Como que foi quando vocês ficaram sabendo do concurso? E vocês falaram, ah, acho que eu vou participar do Rosamada. Ainda tá tranquila. Eu não tô fazendo nada. Assim, no meu caso, as pessoas que me incentivaram. Só que as inscrições eram até segunda. E eu soube de si na terça. E falei, não vão me aceitar. Imagina assim, eu fiz a inscrição, mandei o vídeo, né? O meu também não foi. Aí, tipo, eu mandei pelo meio da minha mãe e foi. E é o mesmo vídeo. Gente, por quê? E aí, depois, eu descobri que eles me aceitaram, né? Que botaram todo mundo num grupo. E eu fui relacionada. Eu fiquei, é minha chance. É, é pra mim ir. E aí, depois de tudo, aconteceu e a gente tá aqui, né? E você, Raquel? No Instagram. Passando stories, stories. Apareceu, aí eu entrei. Eu falei, ah, me inscreve, não tem nada a fazer mesmo. Curiosidade. Me inscrevi. Experiência, né? Aí eu li o regulamento lá, tudo. Aí falava que tinha que enviar um vídeo. Aí eu falei, ah, depois eu envio. No fim, só fiz a inscrição, esqueci de enviar o vídeo. Aí, quando foi na quarta, me chamaram. Aí, quinta, já tinha... Estava esperando os corpos clínicos liberar e tudo. Aí, na quinta, já tinha ensaio. Aí, foi liberado, ensaio. Pra contar um pouquinho dos bastidores pra vocês, as meninas tiveram dois dias de preparação só. Acho que a gente tem algumas imagens que a gente pode colocar aí, mostrando um pouquinho como que foi os ensaios, assim. O que que vocês esperavam que ia ser? O que que teve de diferente? Conta pra mim. Eu achei, assim, quando falou ensaio, eu falei, nossa, vai ser gente rígida. Aí, quando eu cheguei, a gente brincando, tudo, se divertindo. A gente se divertiu com essa experiência. Não foi aquela coisa fixada ali, tipo, faça isso, isso, aquilo. Não. Teve aquele momento de brincadeira, de sorrir, se divertir, de interação, de a gente conversar. A gente pôde se expressar. Não foi aquela coisa só padrão. A gente se expressou da forma que a gente acha, né, melhor. O que que a gente gosta de se expressar? Aquele momento de pausa, pra gente respirar, falar, não, faça isso, aqui vai ficar melhor. Deixar aquele momento nosso, não fizeram só um padrão, como em muitos lugares fazem. A gente teve aquele momento nosso de se divertir, de se conhecer melhor. É, e a gente não trabalha com isso, né. Pra mim, assim, na minha opinião, é mais pra gente se divertir, se distrair, e pra tirar um pouco a mente do hospital, né, que isso também mexe muito com o nosso psicológico. É. Eles deixaram a gente bem livre, assim. É, foi muito gostoso. Olha, só façam do jeito que vocês vão se divertir. Aí, ele ensinou, né, a gente que tinha andar, tinha parar num cano, parar no outro, sorrir, sorrir bastante, né. Mas eles disseram, ó, fica livre. Se você quiser mexer no chapéu, bater na bota, só o importante é você se divertir. Então, foi isso que a gente fez. Exatamente. E a roupa? Como me conta da roupa? Porque, né, a gente que é a mulher gosta de... Eu gosto de saber dessas coisas. Maravilhosa. E conta da roupa, como que foi a hora que vocês viram, que vocês vestiram? É muito bonita aquela roupa, né, gente? É muito bonita. Aquela cor também, uma sala bem finchinha e pum. Só que é quente. É quente, né. Ai, eu achei de boa. E pra colocar é difícil, viu? Tu pensa no trem difícil. E teve que foi meio correria, assim, pra trocar de roupa. Foi muito, muito. A gente ficava nervosa naquela correria e vai, vai, tem que estar uma hora. É porque a gente desfilava, né, que tinha a primeira posição, que era calça jeans e blusa preta, né? A gente desfilava, voltava correndo pro trailer, tinha que trocar. Eu lembro da Angris Laine, que ela era a última a sair de lá e a primeira que tinha que voltar. Então, ela tinha que chegar e menos de cinco minutos já tinha que estar pronta. E era uma roupa com saia, com bota, com um cropped, assim, muita coisa. A gente vai colocar a imagem disso aí, pra gente ver como que foi, quem não pôde ir assistir lá o De Cílias das Meninas. E eu acho que tem um vídeo pra vocês verem, que vocês não viram ainda. A gente fez um vídeo desse dia pra vocês e vamos colocar pra elas assistirem. Eu quero ver a reação de vocês. Ah, vai jogar, né, gente? Já veio que eu não passei maquiagem. Meu hospital de amor representa a minha saúde, minha cura e minha vida. Eu quero ver. Eu quero ver. Abertura É, vamos falar pro pessoal acompanhar tudo também lá no Instagram do Rodeio Pela Vida, arroba Rodeio Pela Vida, vai tá tudo lá, o dia a dia das meninas nos dias do rodeio e alguns bastidores do que vai acontecer até lá. Meninas, muito obrigada, agora eu não vou nem desejar boa sorte mais porque o concurso já passou, então eu vou desejar apenas que vocês aproveitem aí os dias de festa, que vocês consigam curtir muito, é de fato uma experiência única, eu acho que vai ser uma experiência muito especial pra vocês, então aproveitem, aproveitem a festa, acho que vocês vão gostar muito dos shows, quem ainda não teve a oportunidade de assistir os rodeios também, com certeza vai se encantar. E pra gente entrar no clima do rodeio, eu vou pedir pra gente assistir o vídeo de como foi a cavalgada, que foi a cavalgada que, onde teve o lançamento, né, do terceiro Rodeio Pela Vida, lembrando que o Rodeio Pela Vida é um evento em prol do Hospital de Amor, então toda a renda é revertida para o hospital, então o evento acontece do dia, lembrando, do dia 7 ao dia 11 de junho no Recinto Paulo de Lima Correia, quem quiser adquirir os ingressos é ha.com.vc barra ingressos rodeio, então estão todos os valores lá, tudo certinho, a pista, a área VIP, todas as dúvidas podem ser esclarecidas por lá, e muito obrigada por vocês que acompanharam a gente até aqui, e vamos assistir o VT da Cavalgada. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Vem aí, terceiro Rodeio Pela Vida De sete a onze de junho no Recinto Paulo de Lima Correia Em Barretos Quarta dia sete, com João Bosco e Vinícius Quinta dia oito, Rick Renner Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração Sexta dia nove, João Neto e Frederico Você me vale sonhar e acordar flutuando no céu Cunhares, Bela, com o 7 É sábado dia dez, um show inesquecível, compadre Fábio de Melo Prepare o seu coração Terceiro Rodeio Pela Vida Modalidades, três tambores Belbeck, sela americana Coutiano, rodeio e tolos É Breakaway Hopping Tenda de ingressos online Acesse ha.com.vc Barra ingresso rodeio Toda renda será revertida para um hospital de amor Não perca